O quadro de instrumentos reúne todas as informações necessárias à condução. Os seus principais componentes são um velocímetro, um conta-rotações e um computador de bordo. Apresenta o estado de funcionamento do veículo e avisa o condutor em caso de anomalia através de testemunhos luminosos e mensagens. O computador de bordo apresenta informações úteis sobre o trajeto como, por exemplo, nível de combustível, consumo médio de combustível e a autonomia restante, incluindo para motores GPL. Para passar por estas informações, basta tocar repetidamente nestes botões. Também pode inicializar alguns dos dados do trajeto efetuando uma pressão longa neste botão ou tocando num destes botões até o visor passar a zero. Por último, o computador de bordo também utiliza mensagens ou símbolos para informar o condutor que uma funcionalidade está ativa ou inativa. Tenha atenção que, em geral, um testemunho vermelho significa que é necessário parar o veículo assim que as condições de trânsito o permitirem. Um testemunho laranja significa que é necessária alguma ação do condutor ou de um representante da marca. Um testemunho horritinha, que é necessário passar para ajust sophomore, que é necessário parar o ministro do caso da NCA. Um testemunho laboratório hypólaxo e unterschied desta forma com os dados do coneti Anhispos, que é necessárioocar o uso das consequências considerações de especiais referentes. Obrigado.